Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT, a vingança é assim. Olho por olho, dente por dente. Um passado que assombra. O irmão de Eusébio apareceu por lá. E sabe que você matou o irmão dele e quer fazer o mesmo com você, Miguel. Um caminho para o castigo de Lúcia. Cuidado! Nesta sexta, 5h15 da tarde, Coração Indomável. E nesta segunda estreia, Te Dou a Vida. E nesta segunda estreia, Te Dou a Vida.